Antes desse vídeo começar, se liga só. Eu fui indicada como personalidade do ano pelo The Esports Awards, a maior premiação do mundo de esportes. E eu conto com a ajuda de vocês pra chegar na final. Pra isso, entre em esportesawards.com.br, escolha a Cherry como personalidade do ano, compute seu voto que já tá valendo. É isso, gente, muito obrigada, é uma honra estar lá e contar com o apoio de vocês. Um super beijo e bora pro vídeo. Estou aqui diretamente, isso é o privilégio, estou do camarote. Não tô nem acreditando nisso, mas quebramos o tabu, morreu, quebramos. Estamos agora na Elite 6, que é como se fosse a Libertadores, né, do Rainbow Six. E se tudo der certo, a gente vai carimbar o nosso class passaporte pra Suécia. Cara, eu tô me sentindo muito chique de estar aqui, tá bom? Olá, manito! Tu vai se animar um baile, manito! Não, 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 não. No, não, 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 não. E um 0 a Basseto, Peres, Neide e Patoxi do outro lado, ih, não consigo ver, né? Nice, Ian! Vai, Basseto, vai, Basseto, vai, não, sai daí! Podia ter ido. Pato pra cada lado. Pressiona a patroxie pra derrubar o Hove. Boa, Pérez. Nice demais. Vambora, só mais um, só mais um, só mais um. Uhul, abrimos com o pé direito. Vambora. Saímos na frente, Black Dragons. Lion ativado mais uma vez. Está trabalhando bastante com Lion. Agora sim, inserção. Não perde isso, não. Boa, Pérez. Conseguiu buscar a eliminação, agora vai tomando pressão. Nice, Pérez. Pérez. Bom trabalho, tomou o kill pra ele. Já faz aí o estrago na equipe da Six Karma. Dessa vez aqui pela parte das queixas, está fechando as portas. Pode deixar entrar não, guys. A equipe da Six Karma demorou pra reagir, né? Porque o Lion tava sendo pressionado e ninguém tentou ali uma agressividade pra cima do Pérez. Uma sincronia de milhões, né? Só que não. Sincronia de milhões nessa primeira play. Velho Fung. Entrada lá por baixo ali pelas entregas, né? O Pix também vai dando a volta. O Fung vai tentando explorar ali o mapa. Chega pela recepção, tirando ali a barricada, né? O Ian vai vagando. Também tem a possibilidade ali pela frente de já chamar o contato. O Fung tá desconfiado, né? Vamos ver. Tem pixel vertical e tá preocupado com isso. Olha a surpresa. Aqui, ó. Se matou pra car... no primeiro mapa. Bom trabalho da equipe da Black... Pariu. Dessa vez soltou um pouco mais do time. Tá sendo efetiva. E agora o Pérez pegando uma bate pra cima no Pix e o Ian. Fecha o round. A rodada perfeita. Pra Black Dragons, pra devolver na sequência dois a um aqui. Não dá nem pra ver. Tá zicando, moleque, gente. Calma, o mapa é a defesa. Já dá aquele traumatismo. Fala sim, eu! Já traumatiza um pouco. Tirinha, tirinha. Vai ser pressionado. O Patox agora abre fogo. Vai tendo a oportunidade. A surpresa vem. Skims pra tirar ali o Patox. Consegue a eliminação. Dessa vez aí os mexicanos saem na frente. Tem aí também mandando ali o drone. Nossa, eu odeio esse mapa, cara. E agora tem aí o trabalho também de baixo pra cima da equipe da BD. Esse é o melhor mapa, né? É, o melhor mapa. Quando vocês ganhavam? 7x4. Sai, cara, aqui tem o Pérez. Pérez marcando na geisha, esperando ali a movimentação. Tem suptor de sinal pra parar exatamente ali a abertura. A rodada tá bom, né? Sim. Ah, porra. Problema pra equipe da BD. Faltando um minuto de round, viu, Vicky? É, já comprou bastante tempo, mas a BD começou a perder espaço no mapa. A Pérez tá meio lascada aí. Tem jogadores também. Não, volta. Chamou na informação. O jogador tentou buscar a passagem. Fica sem balas. Agora vai pressionar ele. Foi a Alvi? Foi a Mina. Foi a Iana. A Iana. Voltando 40 agora. Granadinha sendo deixada. Mais uma flash. A Alvi Pérez tá tancando, hein, cara. Tá conseguindo. Vai pra campo. Vai pra esquerda. Fica atrás dos recursos. Uma coisa. Caraca, o Pérez tá... Uh! Uh, time! Parou o avanço. Six Karma tentou trabalhar de baixo pra cima, mas aí se deu mal. E aí o Pérez, mais uma vez, pra trazer o round. Pra trazer a BD pro quinto ponto. Vamos ver. A defesa montada de cima. E agora o Plante. Vamos ver se o Pixie tem medo de plantar. Faltando cinco segundos. Vem o Pérez pra cima. E agora o Pixie pra surpresa. Mas aí o Baceto! Black Dragons! Ficou mó farofa ali a bandeira atrás. É, ficou mó farofa do cara. Aí a gente colocou a eles. Não pode, né? O que que cê tá rindo? Tu quer fazendo piada? Fazendo Pixie. E tu riu? É, foi uma piada. Boa, Pérez. Cagado de vida. Quanto? Quatro. Mais Cipato! Mais Cipato! Porra! Esse menino tem o que? Tem nada. C4 ainda. Ai não, Pérezinho, você vai morrer, meu amor. Boa. Só vai abrir, meu amor. Só vai assustar. Ele ouviu, né? Tem como, é. Hum, tá f*** com o Morphid, hein? Mas... Quatro mil, só o cara longe. Tá com C4, né? Cara, ele descobre o moro, né? Ó lá, o cubimouro agora. Soquim. Soquim padrão. Esse aí, ó. Match Point! Vamo! Secador! Meu nada. Muito obrigada pelo Prime, quem tá se inscrevendo. Eu, infelizmente, não tô conseguindo abrir aqui e ver quem tá se inscrevendo. Mas vocês são os amores. Muito obrigada. Trocaram? Não. Bacetão de... Como é o nome do menino? Ah, que bala bonito. Tá um pouco... Perdi? É, né? Esse round tá espalhado. Baceto. Ah, pode dar bom. Baceto vai pegar, hein? Baceto vai pegar, hein? Aí é complicado. Fica aí. Não abre... Não é complicado, Baceto. Fica só marcando. Delicinha, pegou! Vamos, hein? Pô, mirinha gostosa essa arma, hein, Baceto. É contigo, cara. Essa arma é gostosa de clicar. Vai fechando o ângulo também. E fácil. E adiciona também o Vucca. Serão 20 segundos de área interditada. Esse é o problema quando você tem o goio na composição defensiva, né, Bic? 3x3? 3x3. É? Acaba sendo muito utilizado justamente pra comprar esse tempinho, né? Tem 20 segundos aí pra trabalhar. Nossa, o pato faz a gente fazer certo, pato. Vamos lá. Pela parte superior vai quebrando tudo ali o patoques e agora chega aqui o Baceto. Ele mata isso, cara. Ah! Calma. Tudo bem, Mio. Já sabe, Mio. É o que importa. Tem 12 segundos aí. É o que importa. É ao vivo. Isso! Ganhamos. Ah, parece nóis. Nem comemorou. Fecha, hein? 7x2, hein? Vai, Brasil! Olha o baile. Olha o baile, Manito. Ah, Black! Tá aí. Noc, Ribana. Banquinho. Banquinho. Banco. Banquinho. Ribana? É muita emoção pra preparação só. Faz dois. Faz dois. E lá vem a Zequizinha. Ordem que pode ser o counter natural, né? Vem agora a Candela. Primeira capturada pela defesa ativa. Segunda sendo deixada agora. Saiu, mas aí o Pix antecipa muito bem. Consegue a eliminação. Agora vai pressionando pelo outro lado o Eon. Enquanto o Baceto caiu... Nossa, o Baceto tá plantando muito bem. Mas vem aí o Skims na bola atirando ali o Eon. Problema pra equipe da Black Dragon. Desativador plantado. O Baceto tá preso. Tem um Morpid pela garagem, O Baceto jogou muito bem. Problema agora. A Six Karma vai descansar o Eon. É, mas não, não. Pera aí, você vai tomar no ****, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver se vai subir aí a galera pra tentar buscar... Quatro calens... Que **** é essa? E agora a Zedou pro Neide. Vai tentando agora... Ai, balinha, né? Ele faz, ele faz. No desativador. Recarrega a sua arma. Vai ganhando tempo. Vai vir a caçada... Não, tá direito, tá direito, tá direito. Ah, nossa. Não. Faz aí o Pix. Cara, jogou muito. Tá difícil onde tá pro Baceto ali. Esse não plantou bem. Agora eu não me contento... Boa, Pérez, com o nome desse menino. Fung Moon é **** pariu, cara. Eu vou perguntar. Ó o Baceto plantando. Mais, Ion. Já plantando? Tá plantando? Agora sim. Bom trabalho da equipe da Black Dragons. Dessa vez, anulando muito bem. Tem dinite? Tá doendo, Luz. Tá doendo, Luz. Um, um, um. Consegue a eliminação... Vem boa. Pérezão. Vambora, c******. E a ABD chega, então, no primeiro ponto. Dois a um. Menino. Ah, o babacão. É, as trocações, elas estão todas favoráveis pra equipe da Six Car. Tem câmera blindada ali, exatamente pra parar a movimentação. Aí o Pérez vai entrar com o chute pra tentar apontar as pá. O Baceto acabou de dar o defuso pra ele. Cara, eu tô com um pouco de receio. Trinta segundos, cara. Não teve nenhuma kill. Agora chegando o Baceto pra pegar a eliminação. Lei de força do outro lado. Tem jogador ali atrás. Da mesa. Esperando ali um momento pra buscar o combate. Barreira Kiba também sendo utilizada. Esquimismo fazendo a rotação por baixo. Pode ser ali um problema pra equipe da Black Dragons. Voltando quinze agora. Veio pra cima. Pressiona o Paceto. Dez segundos. Dez segundos. Matou. Matou. Agora chega a execução. É o Pixel. Boa, matou. Planta, 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 Pérez. Pega esse frio da... Boa. Dois segundos e o Patox e fecha o hold. Que agonia. Tá quentinha. Tá quentinha. Já sabendo como agir, Eu acho que foi de grande importância nesse round passado. Que já temos aí então a primeira eliminação, né? Se vira pra baixo. Logo no começo de round. Agora o Fung vai fazer aquele trabalho ali de abertura. Posicionando ali a sua Selma pra atirar ali o conforto da parte do corredor, né? Se agora pegar a eliminação pra cima do Pérez. Pérez se ofereceu na trocação, acaba perdendo então ali a Azami, né? Vai ficar rodando as câmeras. Escudo montado na janela. Tem ali escudo montado na janela, como diz aí o jogo. Pô, trabalho do jogo. Good job. Escudo montado na janela. O segundo. Mais um, mais um. Então já aprenderam um pouco ali a movimentação do jogador. Que tá ali pelo zelador, né? O Patox passa ali pra reuniões, conferências agora sendo tomadas também. E a recepção aqui é da parte do heal, né? Vamos ver por onde que vem o ataque da equipe da Six Karma. Dá pra entender muito melhor ali com o ataque, né? Olha! A gente gosta da defesa também, olha. Olha como vai. Rá, boa! Nossa! O James aí que vai tentando fazer a progressão, vem aqui pelo quadrado, a bala do Ian mais uma vez. Nossa, o Ian, ele... Já pega a eliminação também pra semana. É isso, cara. Bom trabalho do Ian. Mano, o cara tá com a... Não tem a Cogna 1.5, essa arma tem? Não, é, é só pequenininha mesmo. Não, é só isso. Ficada, hein? A gente lá na frente tem uma menuzia, chegou, tentou postar, é só, sendo perigoso. O que vai rodando o drone, já reconheceu, olha o posicionamento. Vai chamar o segundo. Com o cara que tá com o... Isso, boa, agora o cara tá miadinho. O que foi o que foi esse round, sobrando apenas o Fung, sozinho no investimentos. Vai tentando segurar as pontas, o Smoke deixa ali uma carga. Cuidado, Smoke. Que prende a movimentação do Fung agora chegando, vamos ver. Faltando 20. Ali o Fung vai tentar desenvolver, vai dar de cara agora, mas é o de... Tava preparado, tava pronto. Já tô meia-verde carregando. Tá de sacanagem? Ah... Vai partindo pra cima e... Ele desceu, mano. Tirando ali o posicionamento da equipe da Black Dragons. Quem tá com a carga aí pra fazer a abertura é o Zero, né? Então, ali tá chamando o jogador, Ião vai fazer a rotação, tá esperando ali os jogadores, Enquanto o trabalho da equipe mexicana vai levando um certo tempo, viu, Vicky? É, vai gastando tempo a equipe da Black Dragons, mas eles estão próximos do bombsite. Tem que segurar esse último avanço aí agora. É, vai ter que segurar, é? Que é aquela famosa explosão que a gente fala. Que isso, olha onde tá o defuso, meu Deus do céu, o que vai conseguindo? É, agora chegou ali o Skims, fez ali o strafe, Morphed também vai se juntando. Ele vai ter que entrar ou pela cozinha ou pela janela. Boa, Neide. Calma, 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 calma. Tem hold, tem hold. Não, 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 não. Patinho, manda ele até boa, hein? Ai, o Bastinho morreu. Vai, Patinho, é o clutch, porra. Chega, ameaça ali os jogadores, tem um jogador de cada lado, vai fechando o círculo. E a Six Karma busca o round. Vamos lá, guys, vamos lá, deixa encostar não, deixa abrir o match point não, cara. Você tá doidão? Você tá doidão? É, a gente tá na defesa. Não tem que pedir pra ele ter sopão. É que eu fico incomodado com o erro deles, aí ó. Opa. Tá cara não. Por pato nessa posição, eu creio. O Paceto aí só se f*** sempre. É, tá aí pra morrer. Se os caras rabelarem, dá ali. Dá muita cara não, meu amor. Vai, volta esse óculos. Fecha tanto tempo. Fica a energia da guerra. Boa, c***. Ai, o pato morreu, caralho. Ai, o pato morreu, cuidado. Boa, Paceto. Que pariu! P***. Segura a shotada desse moleque. Olha a shotada dele, cara. Ele caminhou orando assim, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Coloquei a mão na cabeça. Galerinha, valeu quem colou aí na live. Coleu. Coleu. Valeu. Coleu. Valeu aí quem colou na live. Vai pular e vai morrer, hein? Vai pular e vai mais caro. Vai pular e vai morrer, hein? C***. O Inverno Sombrio. O Inverno Sombrio. O Inverno Sombrio. Aaaaaaah. O Inverno Sombrio. Aí, o Esparte. 4v4, tá bom. Nossa, balinha. A p*** já tirou também o Morphid. Ficando aí, então, no empate. Noooosss. Pega essa, Il. Perigoso, cara. Eu tô preocupado. Vai dar bom, vai dar bom. É, agora o Baceto também foi encontrado. Vai tomando pressão ali pela parte do zelador. O Six Karma vai desenvolvendo ali dessa forma. Aí o Baceto espera ali a movimentação. Últimos 30 segundos, hein? O Six Karma aí tem que desenvolver agora. Vai chegar a dronagem. O Patox passou por investimentos. Enquanto o trabalho pela parte do quadrado começa a desenvolver. O cara vai pular de novo lá em cima, mano. Vai utilizando o seu Get. Vai ficar imune ali as flechas. Escada em meio, escada em cima. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Entra. Boa, Patox. Troca, troca, Patox. Mata, 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 Patox. Boa, defuso, 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 defuso. Tira, 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 tira. Opa. Vai te fugir, nosso! Seus Milba! Disse o Pato. Disse ele, gente. Não tem nada da com isso. Disse o Pato. O Pato disse. Ele falou? Seus Milba! Falou? Falou, p***. Tudo decisivo ali pra mapa do meu coração. Vida louca. É. Isso aí eu te garanto que a Cherry nem caiu da cadeira. Cherry deve estar respirando por aparelhos nesse momento desse mapa. Porque eu estou... Vamos lá. Eu tiver a compreender aqui o Paceto. É o meu Paceto de novo nessa escada, meu irmão. Não abusa, Paceto. Não abusa, Paceto. Tem ninguém pra lá. Ah, não, tem sim. Ai, costinhas. Plantando, p***. Isso, meu Deus. Ai, é foda, mano. Ai, não. Isso! Plantou. Mas matou dois. O Neide ganhou um de cinco quase sozinho, né? Vamos ver como vai ser agora. Come back, come back. Calma. Ai, meu Deus. Dá cover, porra. Dá cover, porra. Vai, na mira, na mira. Boa, na mira, porra. Vai, na mira. Ai, gente. O que é isso, cara? 16 kills pra ele. 17. Olha, é ele. Calma, a gente vai levar a próxima e vamos ganhar essa p***. Mano, gente, troca a bala, c***. Vocês... O elevador. É Patinho, porra. Quantos kills? Ouvir. Vai cozinhar a canela. Acho que é Ravi, não. É Rovir. É Rovir. Quem sabe também é uma distração nessa canela. O Patinho domina o elevador. O Pantinho tá no ar, mano. Continuou ali a camela de segurança. A terceira canela sem não deixar. O Pantinho tá no Baceto. Tá, deve ser servidor. Mais uma vez. Servidor na mão. Matou. Boa, boa. Boa, p***. Agora sim, o Neide pusca o Rang. Vamos ver, porque o Fung sobra sozinho. Ele vai tentar ainda fazer o avanço. Ai, ai, ai. Olha esse Plante, hein, meninos. Boa. 7x7. Agora a defesa nossa, p***, meninos. Vai, car... Mais um. Quase 700, hein, guys. Eu acho que a gente chega, hein. Se você for analisar, né, a leitura do Six Carmel foi perfeita da defesa da Black Dragon. Naquele bom passagem da parte de baixo. Primeiro round foi terrível pra eles. Eles aprenderam e fizeram uma execução perfeita. Então, obteram o que apostar. Vamos lá. A execução chega aqui pela parte do investimentos, né. Pra atirar primeiramente ali o reforço e começa a trabalhar, então. Não! A equipe da Six Carmel sai aí o Skims e com a eliminação pra ser o do Patoxi. Pegou o Pato muito avançado, cara. Então sai na frente. O Patoxi não conseguiu ali, pelo menos. Buscar esse contato. É aí pra tentar trabalhar. É o Neide que fica encarregado. Mas tem a possibilidade ali pela Clarabóia. É um bom funcionamento muito perigoso. Vai, Neide. Vai, tem uma mira aqui, ele c***o. Tentando pressionar ali o jogador que já pulou pra dentro do investimentos. Mas o cara tá deitado. Não dá pra bater ninguém. Dá, pô. Não dá nada agora. O cara tá deitadão. É porque senão vai chegar no exec e vai complicar, tá vendo? Exec? Perigoso. Execução? Chega no exec. Pressão ali pela parte do rapel. Kung agora vai chamando o drone pra reconhecimento ali do quadrado superior. E a Black Dragons por outro canto fica aqui com a defesa aqui da parte da escada circular. E vem agora aí a tentativa de dronagem. Tem drone passando toda a informação ali do corredor. Pelo amor de Deus, pega o bota. Faz que viu. Faz que viu agora ali o posicionamento do Neide. Não! Esse cara resolveu o round pros caras. Calma, que ainda estamos vivos ainda. Calma. Ai, cuidado com o Valor andar com o janelo. Boa. Senhor Jesus. Os caras se perdem, lembra? Os caras se perdem. Mesma situação lá, 3 e 4. Perderam no tempo naquele round. Vamos ver o que ele não fez aqui. Ah, Karma. Os caras se perdem. Tava igualzinho naquele round lá. 3 e 4. Eles perderam no tempo. Perderam no tempo naquele round, hein? O Bassetto tá na merda, meu irmão. Vamos ver por onde que o ataque anda. O ataque pressiona a equipe da Black Dragons. Tô agoniada, mano. Pérez, tu vai pegar aí, hein, cara. Tu vai pegar aí, cara. Fica aí que tu pega, mano. Boa! Caralho, o Pérez resolveu. Boa! Tava aí, caramba. Vamos plantar isso aqui, ó. Sai daqui, sai daqui, garoto. Conseguimos, guys. Meus amores, ganhamos. Eu vou ter que encerrar a live porque vai vir uma entrevista aqui. Amo todos vocês. Teremos jogo... Terça. Terça-feira contra o... Então, se tudo der certo, a gente ganha. Guys, é isso. Nossa, que nervosismo esse segundo mapa, hein, caralho. Vamos lá falar com os meninos. Muito obrigada a todo mundo. Amo todos vocês. Deu sorte. É isso. Beijo. Beijo.